Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sá, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo aqui, pessoal, que uma inscrita do canal pediu, que ela pediu pra trazer um vídeo de o que trocam por Frost Neon. Só que, como eu troquei o meu Neon, então eu vou fazer que trocam por Frost normal, gente, só o FR mesmo. Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações e deixar o seu like, que é muito importante. Também comentem sugestão de vídeo pra trazer no canal e colocar o seu comentário. Então bora lá, pessoal, começar a ver as ofertas. Primeira oferta aqui, do Rafa Elzão. Colocou um grifo Neon FR, mas desculpa, vou recusar aqui porque eu ia sair bem over naquela oferta. Mas, gente, eu vou fazer uma oferta nesse Corvo Mega, porque eu tô tentando conseguir Girafa Neon e com o Corvo Mega eu vou conseguir a Girafa. Então eu vou colocar aqui a minha oferta, gente. Bom, minha oferta é isso, é vários Pets Neon legendários e um Frost FR. Então eu vou colocar aqui os Pets. Mas, gente, ele nem colocou o Corvo, então eu acho que nem o Corvo ele tá trocando, viu? Porque ele não colocou o Corvo. Ou a minha oferta tá bem ruim, porque só pode. Olha isso daqui. Normalmente as pessoas ficam pensando se vai ou não e ele nem o Corvo colocou. Mas ele recusou, gente. Bom, pessoal, tudo bem, né? E é isso, eu vou continuar vendo as ofertas aqui com vocês. Esse servidor até que tá bom, tô gostando porque não tem tantos Pets muito bons. Porque é que não tem Pets muito, muito bons. As pessoas nem fazem oferta direito. Então é ruim os servers muito ricos, sabe? Então é isso, eu vou continuar vendo as ofertas aqui pelo Frost com vocês. TripZ Dior. Ai, gente, não sei falar não. Mas ela tá oferecendo aqui uma King Neon FR, um T-Rex Neon FR, um Ginger Cat Neon R, um Cavalo Neon FR, uma Joaninha Neon FR, uma Preguiça Neon FR e outros Pets ali. Um Gato Mega, um Elefante Montável e um Pet Incomum ali Neon FR. Mas desculpa, eu vou estar recusando aqui porque eu ia sair over naquela oferta. Então já recusei ali. E se vocês gostam de vídeos de troca, gente, comenta aqui o que vocês querem que eu traga aqui no canal de o que oferecem para o tal Pet ou se vocês querem só que eu traga vídeo de troca mesmo. Porque aí eu vou estar trazendo mais vídeos de Adopt Me aqui para vocês, gente. E é isso. Recebi aqui outro pedido de troca, gente, mas eu troquei de server. E vamos ver o que essa pessoa vai oferecer aqui para a gente pelo Frost, né? Acabei de entrar no server. Gente! Dereck, meu Deus! E agora? Gente, olha isso! Dois Unicórnios do Mal, um Montável e um FR. Gente do céu! Eu vou ver só se ele pode aderir, porque assim, eu sei que o Corvo Neon, que deve valer um pouquinho menos que o Unicórnio Neon, vale a Girafa. Mas a Girafa está valendo, eu acho, na minha opinião, que a Girafa está valendo um pouco menos que o Desfrostes, gente. Eu não sei. Mas eu só vou pedir para adicionar por isso, porque eu tenho medo de aceitar e depois me arrepender. Mas ele recusou, gente. Eu falei assim, você pode aderir um pouco, por favor? Só que assim, ele recusou. Aí eu falei que aceito, né, gente? Se ele ia aceitar, não, se ele ia adicionar. Mas eu acho que ele não vai adicionar, gente. Mas ele mandou de novo, então ele deve adicionar, sim. Gente, infelizmente, ele só adicionou esse patch aí, pessoal. Mas eu acho que eu vou estar aceitando, porque... Ai, gente, eu não sei. Eu só acho que eu vou estar aceitando aqui com vocês para fazer uma troca aqui, né, gente? Porque estou meio assim, né? Ai, gente, eu acho que essa troca vai valer. Vai ser justa, mas eu ainda estou meio assim de aceitar, então eu não sei se eu aceito. Se eu espero um pouco... Ai, gente, ele já aceitou de cara. Ele deve ter feito essas ofertas pelos frosts e devem ter recusado, porque ele está muito desesperado para aceitar. Então eu vou pedir para ele... Não, gente, eu vou falar só que eu não sei. Eu não sei, porque se eu falar que eu não sei, ele talvez adicione mais. Então eu coloquei ali, oh my gosh, I don't know, porque eu realmente não sei se eu vou nessa troca. Então, eu acho, gente, que eu vou pensar um pouco, né? Eu estou mandando ali para ele o que eu vou pensar. E depois eu falo, assim, se eu quero ou não ir na troca. Mas eu não sei, eu acho que eu vou esperar um pouquinho mais. Outra oferta aqui. Twisted Bonnie, gente, eu não sei se está certo o que eu falei, mas é Twisted Bonnie, 17, 16 de 2 Frostfruits, 1 FR, 1 sem poção e outros pets legendários. E, gente, eu ia recusar, só que ele mesmo recusou. Tipo, eu não entendi, ele mandou troca, fez a oferta e ele mesmo recusou. Será que ele estava pensando que ele estava over, gente? Porque nunca eu ia naquela troca, né, gente? E ainda ele recusou, então, sei lá. Mas me enviaram um pedido de troca aqui. Já, já... Ai, gente, eu não sei. Esse nome é tudo bagunçado. Então, é isso aí. É a oferta dessa pessoa aí. Que está oferecendo um... Uma ovelha, gente, que agora ele está com o nome de Borrego, né? Mas não sei porquê. Mas, enfim, é... FR, usada da Elissa, que eu já recusei, assim. Porque eu já não ia naquela troca, né? Que eu ia sair over, bem over. Então, eu nem fui naquela troca. Já recusei ali. E vamos ver, né, gente? Meu Deus do céu, vai girar pra ver um aqui, gente. Ah, eu quero muito, muito, muito ofertar. Mas ela está falando que está trocando um unicórnio do mal, gente. Então, ela não deve estar trocando a Gigi. Ah, tá, é NFT a Gigi. Mas, mesmo assim, eu quero ofertar, gente. Só pra ver, né? Vai que a gente tem uma chance aí de conseguir. Ai, gente, eu não sei. Mas eu vou estar aqui mandando pedido de troca pra ela, né? E o menino, ele está falando, gente. O menino da oferta boa lá dos dois unicórnios do mal está falando aqui. Aí eu vou falar aqui pra ele, né? Que se ele adicionar, eu vou na troca, gente. Porque, assim, adicionar um pet legendário, né? Mas a oferta do Ilan Ziyan está oferecendo um canguru neomontável, dois esquilarex neomontáveis, dois tubarões neomontáveis, um bichinho ali do ovo mítico comum, e um trem. Me desculpa também, mas eu vou estar recusando aqui a oferta, porque não vale pra mim. Queria pedir desculpa pra vocês se tiver barulho de fundo ou algo assim. Pessoal, infelizmente, parou de gravar aqui a câmera. E eu acabei não aceitando a oferta dos dois unicórnios do mal. Gente, sei lá, eu queria esperar um pouco mais. Eu sei que eu estava esperando até demais. Mas, pessoal, depois eu fiz uma troca que, infelizmente, não gravei pra vocês. Mas eu vou mostrar aqui na licença de trocas o que eu consegui, gente. Olhem aqui o que eu consegui, pessoal. Eu consegui um bate só montável, gente. Não era nem FR. Porque, assim, eu fiz essa mesma oferta pra um bate FR, e a pessoa rejeitou. E a pessoa do bate que era apenas R, aceitou, gente. Então, assim, eu saí lucrando. Não sei, na verdade, né? Quero que vocês me comentem aqui o que vocês acham dessa troca. Porque eu acho que foi uma troca justa. Muito justa. Tanto que, às vezes, eu acho que eu perdi. E, às vezes, eu acho que eu ganhei na troca. Tipo, eu não tenho a mínima ideia. Então, por favor, comenta aqui que vocês vão estar me ajudando bastante a saber se essa troca valeu pra mim ou não. Então, pode comentar. E, gente, eu dei uma tartaruga Mega FR, um Frost FR, um pinguim dourado Neon FR e outros pets ali legendários, gente. Então, eu achei assim, que a oferta foi muito justa que eu fiz. E eu não sei se eu ganhei ou saí perdendo. Porque eu acho que essa tartaruga Mega FR e esse Frost FR dar um papagaio Neon. E o resto aqui, né, gente? Não daria um bate, né? Um papagaio... Porque o papagaio precisa adicionar bastante pra valer o bate. Mas, gente, eu não sei. Eu acho que foi muito justa essa troca. Mas, comenta aqui a sua opinião sobre essa troca. E eu fiquei muito feliz porque o bate era apenas montável. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, o bate no meu inventário. Olha aqui, gente. Vocês não vão acreditar. Olha isso daqui. E, pessoal, o bate é um pet muito, muito bonito. Eu gosto bastante dele. E eu achei, gente, que ele combinou com a minha skin. Eu não sei porquê, pessoal. Então, assim, eu fiquei muito feliz de conseguir ele. Olha aqui, como ele é bonitinho, como ele é fofinho. Então, eu vou montar nele agora. E olha isso daqui, gente. Não, sério. Ai, que lindo, gente, o bate. Eu fiquei muito feliz na hora, gente. Comecei a pular de alegria quando eu fiz a troca. Porque eu já tive o bate. Só que, na época, ele valia menos que a girafa. Então, eu dei bate e ADDs pela girafa na época, né, gente? Gente, e o bate tá recém-nascido. Quê? Mas, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquecem de se inscrever no canal. Clicar no sininho das notificações pra não perderem os vídeos novos. E deixar o seu like, que é muito importante. Comenta em sugestões de vídeo pra trazer o vídeo que você pediu. Colocar o seu comentário na tela. Foi isso. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.